Muitas informações nesta terça-feira, pra começar, o presidente Lula disse em sua live semanal que ainda não conversou com ninguém sobre reforma ministerial. Para o presidente, as pessoas têm o direito de querer participar do governo. Além disso, o Lula afirmou que conversa só com partidos, porque o Centrão é uma entidade que não existe. A gente separou esse trecho. Vamos acompanhar. O Lula não conversa com o Centrão. O Lula conversa com os partidos políticos individualmente. Eu posso conversar com o PP, eu posso conversar com a União Brasil, eu posso conversar com os partidos que são da base, mas eu não reúno o Centrão. O Centrão não existe. O Centrão é o ajuntamento de um grupo de partidos em determinadas situações. Então eu não quero conversar com o Centrão enquanto organização. Eu quero conversar com o PP. Eu quero conversar com os republicanos. Eu quero conversar com o PSD. Eu quero conversar com a União Brasil. É assim que a gente conversa. E é normal que se esses partidos quiserem apoiar a gente, eles querem participar do governo. E você tentar arrumar um lugar para colocar, para dar tranquilidade ao governo nas votações que nós precisamos, para melhor aprimorar o funcionamento do Brasil. Vamos começar o nosso giro de análises. Vamos a Brasília, capital federal, com a gente, José Maria Trindade. A quem eu agradeço demais pela participação, Zé. Seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Queria naturalmente pedir a sua avaliação sobre essas falas e declarações do presidente Lula em sua live semanal. Segundo ele, o Centrão não existe. É um ajuntado de partidos. Ele falou que só trata com as siglas. Agora, Zé, ok, o Centrão não existe de forma formal, né? Não existe um documento que o formalize, por exemplo, no TSE. Mas existe, não existe, Zé? É, o Lula está tentando transformar o Centrão, como ele próprio diz, a palavra dele, numa entidade, né? É mula sem cabeça, saci pererê, alguma coisa assim que todo mundo diz que existe, mas, na verdade, ninguém nunca comprovou a existência nem da mula sem cabeça, nem do saci pererê, né? Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Cristiano. Boa noite, Pavi, grande Pavinato. Boa noite, Mota. E boa noite a você, que sempre está aqui acompanhando os pingos nos is. Olha, o Centrão virou mesmo um palavrão aqui. Ele é permeado, é a fina flor da, o que se pode chamar aqui de movimento corporativista, né? Fisiologista, que só quer saber de dinheiro. Quando se pede um espaço para, na esplanada dos ministérios, na verdade, não é pedir, é cobrar, na verdade, está buscando um ponto de faturamento, uma lojinha. Não é nenhum ímpeto de ajudar o país, de melhorar a articulação política ou mesmo de ajudar Lula no seu governo. A reivindicação, que é uma cobrança, na verdade, é um ponto de faturamento, é uma ação para crescer o partido político. Esta é a realidade. O Centrão existe, sim. É esse ajuntamento de partidos políticos que domina o Congresso Nacional. Como a entidade desta domina o Congresso Nacional sem existir? Existe. Agora, não tem um líder formal, não tem um escritório, você não chega no Congresso Nacional e fala, por favor, eu queria ir no líder do Centrão, eu queria ir no gabinete do Centrão, vou no Centrão. Aí não existe mesmo, não, mas na prática, manda no Congresso Nacional e ninguém manda no Congresso Nacional se não existir. É essa a abstração. A política é uma abstração como boa parte do mundo é uma abstração, ou seja, só acredita se você existe. Quer um exemplo? O dinheiro. O dinheiro é um pedaço de papel escrito, alguma coisa com a fotografia. Mas como todos acreditam que o dinheiro vale alguma coisa, vale e ultrapassa fronteiras e crenças. Imagine que o Bin Laden, que odiava americanos, o Bin Laden que achava que todos eram pecadores e malditos e tal, acreditava no dólar. Quando mataram o Bin Laden lá, acharam malas e malas de dólar. Quer dizer, ele não acreditava nos americanos, na América, mas acreditava no dólar. É isso, as coisas só existem quando você acredita nelas. E o Centrão é crível, porque ele aprova o que o governo quer. O Lula está pedindo ao Congresso Nacional, não é só uma maioria para aprovar interesses do governo, interesses do Brasil, projetos importantes, está querendo um seguro contra o impeachment. Essa é a realidade, essa é a realidade. E ele precisa abrir o governo porque o Centrão tem fome. O Centrão é como o aplicativo desses de transporte, pega o presidente de um lado e leva para o outro. Só que cobra, e cobra caro. Essa é a realidade, é isso aí. E também é verdade o que o Lula disse, que não está conversando com partidos políticos, porque me disseram que presidentes de partidos, de que realmente ele não conversou. Mas as mensagens estão claras lá, dizendo, e aí, não vai conversar não? E aí, não vai chamar o Centrão não? Esta é a realidade. Agora, a história da política nacional diz o seguinte, quem parte para cima do Centrão, quem vai atrás do Centrão, é porque está com problema, e problema sério. Estamos repercutindo as falas do presidente Lula em sua live semanal. Vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota, conectado com a gente. Mota, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite a você. Importante relembrar para a nossa audiência que Lula disse que não tratou com ninguém sobre reforma ministerial, disse que só conversa com partidos, porque, segundo ele, o Centrão não existe. Mas por que negar algo que já faz parte da política, hein, Mota? Excelente pergunta, Daniel. Boa noite para você, boa noite para os meus colegas de bancada, boa noite para a nossa audiência. Eu começo comentando o seguinte, falar de si próprio na terceira pessoa é um comportamento intrigante. O Roberto Mota acha isso complicado. A verdade é que na era das democracias, a política, ela representa quase sempre um conflito entre duas coisas. De um lado, você tem as aspirações, os ideais dos eleitores, aquilo que você sente quando entra na fila de votação, coloca o seu voto. Do outro lado estão as aspirações e as ambições dos políticos. E muitas vezes, talvez na maioria das vezes, hoje em dia, essas duas coisas estão em conflito. O eleitor vota no político porque aquele político ou aquele partido representam ideais que são importantes para o eleitor. Mas assim que se senta na cadeira do poder, o político vai tratar dos seus negócios. E o eleitor é apenas uma lembrança distante que vai voltar, quem sabe, daqui a quatro anos. Para muitos políticos, o que importa é o poder. E poder se traduz em cargos e verbas. Infelizmente, a maior parte da política funciona assim. E é em todos os países. A diferença que ainda está sendo processada é que hoje em dia existem a internet, o telefone celular e as redes sociais. E nós ficamos sabendo de muita coisa que antes a gente desconhecia. E assim fica cada vez mais difícil a vida do político pilantra. Nosso giro inicial de opinião, vamos falar agora com ele, Tiago Pavinato, aqui nos estúdios da Jovem Pan News em São Paulo. Pavi, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Além do presidente Lula ter dito que o Centrão não existe, que ele negocia com partidos, ele falou também que é normal tentar arrumar um lugar para acomodar figuras desses partidos na administração federal. É normal? Faz parte? O que ele espera em troca? Votos no Congresso Nacional ou mais do que isso? Era uma vez um vilarejo. Numa casinha iluminada vivia Gepeto. Gepeto, um talhador de grande talento e um coração enorme, entre muitos cucos e caixinhas de música, brinquedos coloridos, havia o bonequinho de Luiz Inácio. Para a felicidade de Gepeto, em uma noite, um fado madrinho transformou Gepeto em realidade, transformou Pinocchi em realidade, ops, Lula em realidade. E Lula não se cansa de aprontar poucas e boas nesta história que todo mundo já conhece. O Centrão não existe. Claro, o Centrão não tem CNPJ. Muita gente vivia dizendo por aí, lembra? O MST não existe. O MST não tem CNPJ. Outros, o MST tem muitos CNPJs, não é uma coisa única, centralizada, com uma voz de comando. Outros ainda podem dizer que o crime organizado não existe, porque o PCC também não tem CNPJ, e assim por diante. Ora, para um presidente que disse na semana que derrotou o Bolsonaro, mas não derrotou o bolsonarismo, o bolsonarismo também não existe, assim como não existe, disse ele, o comunismo. Mas, ao mesmo tempo em que ele reconhece o bolsonarismo e acusa o bolsonarismo de fascismo, ele nega a existência do Centrão. Mas ele é o mesmo presidente que, há algumas semanas atrás, dizia que a democracia é relativa. Mas que, na mesma ocasião em que disse que precisava vencer os bolsonaristas, que isso era democracia. Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, boa noite, Zé, boa noite, Beraldo, boa noite, nossa querida audiência. O que o Lula fala, nem sempre condiz com a realidade. O que o Lula fala, às vezes, condiz com parte da realidade. E a pior das mentiras, são as meias verdades. porque, a partir de elementos da realidade, você consegue enganar com maior facilidade. O Centrão não existe? Não existe mesmo, como pessoa jurídica, como bem salientou o Zé na sua explanação, antes de mim. Mas, dizer que não existe, na cara de uma população, como a população brasileira, que sofre de tantas necessidades, que precisa de tantas coisas, é, no mínimo, fazer troça com o povo. De quem diz a Constituição, emana todo poder. Mas, o Centrão é uma realidade muito mais palpável que a Constituição. Pelo menos, pelo menos, o Centrão, ele consegue ser mais respeitado, mesmo não existindo, do que uma Constituição que existe, e fingem, ou parecem fingir, que ela não existe. O que o Lula fala, não se escreve. O que ele escreve, não se fala. e quando ele improvisa, ele acaba revelando coisas. Lula é um líder político bastante complexo. É um líder político que merece muita atenção. Mas, nestas falas em que ele traz méritos a si, em que ele faz altos vitupérios, porque elogio em boca própria é vitupério. eu não negocio com o Centrão, eu sou um democrata, eu sou um estadista, eu, eu, eu. Quando ele fala de si próprio, ele costuma, vamos dizer assim, faltar com a realidade. Nem vou entrar no campo da mentira ou da verdade, mas, faltar com a realidade. Eu não tenho mais tido tempo de ler ficção, de ler romance, senhores. Portanto, quando eu quero me entreter com ficção, eu abro o meu Twitter e vou até o perfil do Lula. Hoje de manhã eu vi um post do Lula bastante interessante e quero compartilhar com vocês que nos veem pela internet e pela televisão e pra quem nos acompanha pelo rádio eu vou ler. Os brasileiros já estão notando, já estão notando que a sacola do mercado está mais cheia. Eu vou ler com a voz dele. Os brasileiros já estão notando que a sacola do mercado está mais cheia, que o combustível baixou, que o saco de cimento está mais barato e o nosso povo merece uma boa relação com o governo federal. Bom, meus senhores, a gasolina de dezembro de dois mil e vinte e dois, ela valia quatro e noventa e seis o litro na média brasileira. Hoje é cinco e sessenta e três o litro. A construção civil que vai além do cimento, ela tem o seu índice de preços avaliado por um índice que é o INCCDI da FGV e ele mostra que entre julho de dois mil e vinte e dois e julho de dois mil e vinte e três houve uma variação pra cima de três vírgula oitenta e dois por cento. A inflação dos alimentos pro mês de junho de dois mil e vinte e três é de quatro vírgula zero um por cento. Bom, parece que Lula está desconectado da realidade da mesma maneira que ele está desconectado da realidade quando ele diz que o Centrão não existe. Tiago Pavinato sendo muito elogiado pelo tom de voz e pela imitação mas algumas pessoas também dizendo que sim a sacola está cheia de vento. Vamos continuar com o nosso giro de análise e opinião. Até a sacolinha hoje em dia. Até a sacolinha. sacolinha, alguns centavos. Pois é, vamos conversar agora com o Cristiano Beraldo o nosso giro inicial de opinião. Beraldo, seja muito bem-vindo uma ótima noite a você repercussões sobre as falas do presidente Lula em sua live semanal quando ele diz que o Centrão não existe. A quem ele quer ludibriar ou até blefar quando ele faz essa afirmação são as pessoas do próprio Centrão a população ou os seus integrantes do PT ou membros da esquerda, hein? Que enganar a si próprio Caniato. Boa noite, boa noite Caniato, boa noite Mota, Zé Maria, Pavinato, a todos que nos ouvem e assistem em mais essa edição dos Pingos nos Is. É interessante e o Mota observou bem como o Lula fala de si próprio na terceira pessoa. Porque o Lula para ele se tornou uma entidade, é uma figura acima do ser humano normal. Por isso ele está ali simplesmente servindo de intérprete para esta figura que mora dentro da cabeça dele. Essa afirmação que ele faz em relação ao Centrão ela é curiosa porque o Centrão exerce um papel em relação a ele, ao presidente da república que é bastante semelhante ao papel que o governo exerce na vida do cidadão. O cidadão está sempre ameaçado pelo governo porque o governo vai colocar a mão cada vez mais fundo no seu próprio bolso. O governo não dará a segurança que o cidadão precisa para sair às ruas ver seus filhos saindo às ruas com tranquilidade. O governo não cuida do asfalto por onde a gente circula. o governo cuida de muito pouco daquilo que impacta as nossas vidas mas ele está ali como uma grande ameaça sempre. O Centrão para um governante como Lula que é esse governante analógico que não acompanhou a evolução dos tempos que continua apegado a um discurso raso sobre problemas complexos que incita polarização por um mero cálculo eleitoral esse é um presidente da república que vive com medo desse tal Centrão porque ele sabe que o Centrão pode determinar uma guinada na sua presidência e quiçá na sua própria vida quando se controla o congresso e quando se controla o orçamento bilionário dessas emendas que estão sendo distribuídas o Centrão que comanda a Câmara dos Deputados e o Senado tem muito poder em suas mãos e este poder se faz sentir a todo momento pelo Lula que está aí tentando se enganar de que não não é bem assim e tal mas como é que a gente pode antecipar a evolução dessa história o que vai acontecer é que cada vez mais o Centrão deixará claro que este governo está sequestrado pelo poder que o Centrão exerce e caberá ao Lula única e simplesmente ser pego pela síndrome de Estocolmo e desenvolver um amor uma paixão pelos seus sequestradores porque é só dessa forma entregando muito e exigindo pouco é que esse governo chegará ileso até o final de dois mil e vinte e seis tá certo a gente continua o nosso giro de análise e opinião ainda falando do Centrão e dessa declaração do presidente Lula o Pavinato tem um complemento é isso Pavinato? é eu tenho uma observação uma observação a fazer pegando essa frase quando ele fala ou ele é um gênio da literatura o mestre da língua portuguesa e nos engana fazendo esse estilo discurso com o português simplório com a falta de concordância singular plural para as multidões ou ele tem um domínio do idioma que ele sabe contar uma verdade dizendo que não quer dizer aquilo por exemplo quando ele fala que o Centrão não existe e que ele conversa com partidos de forma individual percebam a genialidade disso como é que você conversa com um partido de forma individual é impossível é impossível o partido é uma pessoa jurídica mas não é um indivíduo então se você conversa com um partido de forma individual você conversa com o indivíduo e não com um partido e quando você conversa com indivíduos de diversos partidos diretamente que formam uma mesma o mesmo espectro né é de pensamento vamos dizer assim é mais mais interessado na emenda mais interessado no cargo mais interessado em facilidades do governo federal quando você diz que conversa com partidos de forma individual você diz que desrespeita a sigla partidária e fala com indivíduos de diversos partidos que formam algo que não são os partidos e que também estão acima dos indivíduos logo o Centrão não existe mas o Centrão é reconhecido por ele quando ele diz que conversa com partidos de forma individual individual e que conversa